e aí pessoal vida de tec di da nossa série retro hardware hoje eu tenho o prazer de mostrar aqui para vocês pessoal das placas mais icônicas no final dos anos 90 comecei de 2000 onde você ia comprar aquele primeiro pc geralmente o primeiro pc da sua vida né muita gente passou por isso e nós tínhamos essa querida placa mãe aqui ó uma pc chips que era bem comum na sua época né o preço dela era super atraente e vou falar para vocês não era uma placa ruim não era placa péssima não era uma placa até razoável para quem não tinha dinheiro para comprar um açoio da época ou nenhuma asus né uma placa mais gabaritada realmente caia aqui esse modelo aqui da cis m598 realmente ela vinha com só um borde com esses rabichinhos aqui o vídeo também um borde né só que nesse caso aqui nós não estamos usando ele e os lotes de memória dino não tinha mais ido e também utilizava os processadores mdk6 2 que os processadores mais vendidos da época né e tinha um preço bem em conta comparando aí com o pension 2 então pessoal nós tínhamos esse quebra galho aqui cis 1530 pode ver esse modelo aqui ela contava com um som no semédia era um som aí que tinha até uma retrocompatibilidade com um ms2 então quem gostava de jogar em jogos ms2 não ficava de fora não tinha dificuldade e além de ter pcs né tem os modelinhos dela que são bem fracos só tinha um pc e um isa e compensação tinha rede on board som board usb vídeo só faltava ter fonte on board né só faltava isso mas esse modelo aqui já tinha uma tx da época ó bem interessante tinha também peça dois né que me pôr esse rabichinho aqui ó então o mouse ps2 era bem era bem desejado na época nesse começou a aparecer né que tinha um dpi mais mais rápido tinha barra de rolagem não era bem mais atraente então pessoal vamos testar aí esse aqui é um k6 2500 tá com 64 mega de ram tá com esse vídeo aqui é um ati range pro de 32 megas bem mais rápido que o sys 1530 mas brevemente eu vou testar eu tenho esse cabinho aqui vou achar ele e vou testar com o sys 1530 vamos ver a penumbra dos vídeos hombros da sys né então vamos ver aqui pessoal roda até um joguinho bacana aqui tá com windows 98 64 mega de ram ati range pro 32 mega e o vídeo cmi ao som aliás 100.8738 né tinha o dos mod mpu emulação de ms2 as portas de game port e era uma plaquinha aí que ajudou várias pessoas a entrar no mundo dos pcs sem gastar uma grana um exagero de dinheiro né essas placas era facilmente encontradas no paraguai e era gasto de vendida né então pessoal vamos testar aqui vamos testar um jogo de época um irmão aqui no motor race 2 vamos ver se ele vai funcionar nós estamos aqui no menu vamos entrar aqui na opção aqui o vídeo tá 1024 velho e rai então vamos ver se consegue rodar nessa resolução o pessoal esse gráfico era muito bonito mas em compensação o jogo era bastante difícil como vocês podem ver aqui é mas se comparar aqui com hoje é envelheceu super bem esse gráfico é uma iluminação boa o brilho olha só só não consigo jogar né mas era bastante difícil que se animava nesse game motor race 2 dessa época é isso aí você tinha que ter uma tem que ter um um treinamento bastante é bastante apurado né para conseguir jogar vamos testar agora o quake 2 vamos ver como ele sai aqui nós temos aqui o gráfico não está em 3d vamos ver se ele vai pegar aqui o open gl já dá um enter aqui vamos saber se ele vai conseguir não ele não pegou o open gl então provavelmente o drive não está compatível lá não fez um load então vamos software mesmo só a demo 1024 768 provavelmente vai ficar bem lento mas vai dar para a gente testar está praticamente jogável mas na 640 480 deve funcionar bem já melhorou né mesmo assim vamos testar agora pessoal outro game mas em open gl mas sim direct 3d 3d não é não open gl vamos aqui de ultimate race pro como de prática sempre tem que clicar no ícone no ícone de arquivo não executar vamos entrar aqui na verificação de hardware né configuração de vídeo também vamos colocar aqui direct 3d 1024 768 os gráficos aqui estão tão bem apurado né vamos colocar na demonstração dele aqui pessoal para a gente fazer um benchmark e aí e aí e aí e aí e aí e aí deu aquela fechada marota aqui mostrando quem que manda no computador então vamos testar outro vamos testar aqui o GT Race 97, vamos ver se não vai rodar bem caixinha está abajada ali caixinha de abelha está chiando vamos aqui no Options bom, acho que ele não tem muita opção de gráfico não mas ele tem um gráfico bonito vamos aqui treino é um jogo bem simples mas dá para a gente testar um pouco aqui apesar de ser bem antigo pessoal, eu acho ele até eu acho ele até divertido vou ver se eu vou de câmera aqui sem ferrar tudo aqui ele parece ele tem um gráfico assim um pouco desenhado parecido com parecido com o Chase aquele jogo novo acho que é isso mesmo mas ele é até bonito pessoal apesar dos pixels ele não é um jogo Direct 3D pelo jeito mas tem uma direção muito boa pode ver que se eu não estou batendo apesar que coloquei também amador abaixo de amador mas de gráfico pessoal muito bonito aqui está baixa manual nossa é ruim demais jogar no manual vamos voltar a câmera aqui eu erro pessoal eu erro mesmo assim eu perdi o tempo então pessoal rodou bem bonito esses jogos fala isso no comentário que vocês já viram agora pessoal vou testar outro aqui a saideira agora vamos ver pessoal se o Fighting Force funciona vamos colocar aqui 800x600 Direct 3D vamos deixar essas vamos deixar aqui essas opções aqui a versão parecida com o do Playstation até o gráfico aqui está bem PS1 aliás está melhor agora deu uma melhorada vamos ver aqui vamos ver esse bichão aqui mesmo uma apresentação aqui está bonito o gráfico é bonito bom pessoal está aqui está meio lentinho um pouco só falta para saber onde é que dá a porrada até achar o controle aqui achei o pause mas não achei shift shift achei é o é o shift então pessoal está lento né para ver que está a placa de vídeo é é bem lentinha só sei da porrada com o pé é o único botão que eu achei mal maus ah é o alt o control achei aqui é o control control da direita nada a ver agora sim estou armado o alt corre o control agora vou meter meter o tiro acabou pegar o tarma apanhar com a arma na mão é feio consegui então se baixar a resolução fica até legal né então pessoal foi isso aí só um teste mesmo aí mostrando para vocês a nossa K6 2.500 MHz placa PC chips o desempenho aí com a com a com a TI Rage um desempenho não muito bom né principalmente nessa hora aqui que a galera junta ó fica bem bem lento né então pessoal espero que vocês tenham gostado se gostou aí fala aí diga aí se vocês já tiveram essa bela placa aí essa entre aspas excelente placa beleza então valeu aí dá um joinha quem gosta quem não gosta pode dar um dislike pode deletar aí tudo e se gostou do vídeo acompanha aí que tem mais conteúdo aí no canal sobre retro hardware e conta aí nos comentários aí se vocês já jogaram esses games aí alguns games diferentes aí das nossas das nossas gameplays aí ultimamente que está tendo então valeu pessoal falou ah pessoal tá com o do que nunca aberto por isso que tava um pouco lento hein valeu tá com o do que tchau 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 Obrigado.